Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse troco pra vocês aqui como vocês podem estar querendo seu iBAN ou código iBAN, o SwiftBee, que é tudo isso mais aí pra você poder ganhar seu dinheiro do Google AdSense. Então já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, assim você não vai perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Então, bora começar pra um vídeo bem rapidinho, né? Aqui ó, como posso abrir o iBAN da minha conta, iBAN, é só pesquisar aqui, iBAN Generator, bora lá de novo, iBAN Generator, eu acho que você é o primeiro que vai aparecer aqui, é isso mesmo. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o cartão, eu tô com o cartão aqui do lado já, vocês também, o número da agência e conta fica atrás do cartão, ou no app de vocês também tem essas informações aí. A primeira coisa que eu vou fazer é agência, a minha agência tem o zero no começo, pronto. E é sem o dígito verificador, o dígito verificador é o último aí depois do traço, não vou estar mostrando pra vocês aí, é claro, né? E a conta já vem com o dígito, entendeu? A minha conta eu coloco o zero também, não tem problema se você colocar o zero que vai dar certo do mesmo jeito. Pronto, então, já fala a minha conta já. Eu só vou confirmar que está certo. É isso mesmo. O ISPB, que é o nome do banco, o meu banco é o Banco Bradesco. Pronto. Só vou ver aqui de novo se está certo ou não. Se tiver errado isso aqui já era. Lembrando que esse vídeo aqui é só pra vocês poderem criar o iBan. Então eu já criei aqui. A minha agência é a 113. Pronto. Eu vou gerar aqui. Já criou aqui embaixo. Então tá aqui, ó. Começa com BR e acaba com C1, que é uma conta corrente. Eu vou colocar aqui do lado 9, vai aparecer a mesma coisa, não vai mudar nada. Na verdade mudou. É, mudou. Não era pra mudar. Mas assim o dígito verificador já vai dar no mesmo, entendeu? É só vocês verem aqui o número, ó. Por exemplo. 74 que talvez seja do Brasil ou da agência. E esse número aqui que eu estou colocando agora, que se não estou conseguindo ver, é o número do ISPB que está ali em cima. Esse aqui é o número da agência. E esse aqui é o número da conta. Pronto. Eu acho que eu não coloquei o dígito verificador, entendeu? Então tá tudo certo. Então eu vou ver aqui se não tem 9. É essa mesmo. Verificar. Então eu vou colar ela bem aqui pra ficar salvo já pro próximo vídeo. E aqui em geral eu vou gerar de novo aqui rapidão e já volto com vocês. Na verdade, eu bora aí de novo, né? Eu vou fazer de novo aqui só um esquema aqui pra ver se tá certo ou não. O ISPB é do Banco Bradesco, é claro. Novamente. Eu vou gerar aqui. Ah, eu esqueci do 9. É, então gente, olha aí. Eu acabei de tentar colocar o meu número 9 aqui, 0113 barra 9, que é o dígito da agência. E fala que não dá. Invalide parâmetros. Da outra vez foi, eu não sei porquê. Da outra vez tinha ido, bora ver aqui rapidão. 113. Aparece. Eu coloco o 9 aqui, aparece. Não aparece, entendeu? Então esse é o esquema. Vocês não devem colocar o último dígito aí. Ou seja, 0113 barra 9. Vocês não colocam o último dígito depois do barra. Então, isso aqui vocês vão poder usar no Google AdSense, esse número. E aqui do lado vocês também vão poder verificar, é claro. Eu vou verificar aqui em mim, ó. Já vai aparecer que é válido, ó. Pronto. Se é válido, eu já não vou poder usar no YouTube aí. Na verdade, no Google AdSense pra receber meu dinheiro do YouTube. Então, esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo. E se você já tiver gostado, aí deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E ativa o sino de notificações. Assim você não vai perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Então, até o próximo vídeo, pessoal. E ativa o sino de notificações. 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 E ativa o sino de notificações.